Olá pessoal, você vai começar aqui, como é que eu tenho explicado para vocês, como é que eu tenho explicado para vocês, como é que eu tenho explicado para vocês, mas também. Vou ter o trânsito. A gente está... O convico também vai ser reformado. Vai ter prêmio, hein. Vem lá. Vale a pena. Gente, bom dia. Eu sou Marcelo Sampaio, eu sou um dos sócios da Endless, e eu sou um grande tempo pra abundantem pra vocês. Primeiro, parabéns, vocês estudaram na CUC, eu estou mostrando aqui, sou um grande entusiasta, gosto muito disso aqui, quando todo show vem eu fico super amarradão, quase que emocionado de ver, passar por todos os lotis, lembrar das coisas, passar ali pelo show, pelo pastel, vamos jogar. Mas então, eu vou contar um pouco da história, vou apresentar um pouquinho, depois vou posicionar como é que é a história da Endless e aí sim chegar no projeto, o que a gente está fazendo, o que é essa empresa e finalizando com o Richard, que depois vai se apresentar um pouco melhor, mas ele é o nosso design-chefe aqui, junto com a Joana, dois designers. Este do aqui é a Joana Pedest. Então, ele vai contar um pouco o que é essa designer. Isso, a gente deve fazer isso tudo... Acho que você deve dar um pouco, meia hora vai ter muito sumaço, não é? Então, se você começar a falar demais, vocês me lembram porque eu tenho que tentar acabar. Então, meu background, eu fiz engenharia de produção aqui, eu sempre trabalhei na tecnologia, eu comecei a trabalhar na Microsoft, muitos anos, depois fui pra Oracle. Vocês conhecem a Oracle? Vocês sabem que é? Então. Alguns 14, 15 anos que não... Minha mãe não sabia quando eu fui trabalhar lá. Então, é uma empresa de software corporativo, software digital. Software que faz software para grandes empresas. Fala aquela mágica, o back-ins das empresas aconteceu. Bucs dados, ERP, CRM, todas as pessoas que fazem uma empresa funcionar. Então, eu fiz a minha vida inteira em tecnologia. Nesse momento, eu acabei fazendo uns cursos de especialização lá fora. Ficou a Harvard inteiro com os professores potenciais. Mas sempre foquei a minha vida dentro desse mundo que hoje está super em voga. Não foi muito pra startups ter esse mundo tecnológico. Esse mundo vale o serviço. Mas, finalmente, a... Trabalhar aquela empresa segura, até mesmo, aquela empresa... Trabalhar, porque fui um público que juntava o projeto à coleção. Na ocasião, era eu e um cara. E tem sido muito legal, quase, vai, um ano e nove meses depois, ver esse projeto quase chegando a 60 pessoas que vivem por ele e crescendo. Então, é muito legal esse lado do empreendedorismo. Pode dar muito errado, mas também pode seguir o caminho que você vai acreditar mais e mais e mais coisas vão acontecendo. A Endless, ela é uma empresa que é baseada... Ela veio no projeto, veio dentro da faculdade de centro. Que é dentro do Vale do Silício. Que é a área de São Francisco. Que é onde muitos projetos super inspiradores começaram. Rufa de lá e a Rufa de lá. A Sun dele de lá. Quer dizer, e uma série de outros. A Apple tinha um grande movimento, a HP. Daí vai. O meu sócio, o nosso sócio, o Matt, ele usou o tempo que ele tava ali sempre pra pensar esse projeto. Que é uma coisa que muita gente faz lá. Então, ele usou todas as facilidades que tem na escola, principalmente aqui, pra trazer isso numa ideia, conceituar isso. Eu só queria fazer uma pergunta pra vocês, pra começar, assim... Essa é fácil, super fácil. Você sabe quantas pessoas tem no mundo, não? Alguém sabe disso? Essa é fácil. 7 milhões. Agora vou fazer uma mais difícil. Quantas pessoas têm computador? Quantas pessoas com computador? Alguém sabe? Alguém tem uma ideia? Alguém quer chutar? É super divergência. Há vários números diferentes. O melhor número que a gente chegou a ter hoje, no ano passado, da JPC, mas é 1.8 bilhão de pessoas só. É um número super não intuitivo, né? A gente acredita que essa revolução tecnológica foi pra todo mundo, na verdade, foi pra pouca gente. E isso é uma coisa que, quando você olha pra esse troço, você fala, não, mas como assim? Tá todo mundo com isso? Tem computador? Aí você fala, não. Você pensa na... A gente associa diretamente com as áfricas no mundo, mas, na verdade, não... É muito mais do que isso. Quando você vai pro Brasil, quando você olha as penetrações e tal, realmente são, apesar de estar andando muito rápido, são relações pequenas ainda do que isso tinha ou deveria ser. Então, assim, muito pouca gente tem computador. Só que o grande paradigma ilegal é o seguinte, a maioria não tem computador, mas a grande maioria não tem celular. É o que vocês podem pensar desde, enfim, de topos de pirâmide, tem iPhones, Galaxies, e daí vai, mas quando você vai lá pra baixo, quer dizer, você vai pra lugares super remotos, enfim, Zâmbia, enfim, você tem, sem acreditações super grandes, mas você tem perfis diferentes, tem aqueles celulareszinhos, tem aqueles Nokiazinhos super antigos, super simples. E o cara tem um celular desde terceira, uma terceira, passado pela terceira vez e tá funcionando e ele tá se comunicando. E isso chegou até ele. O fenômeno interessante que tá acontecendo aqui nesse mundo com o celular é que tá tendo uma substituição muito mais rápida do que a gente podia imaginar nesse mundo celular. tá? Então, o que aconteceu, né? E eu digo que finalmente aconteceu simplesmente porque hoje, se eu perguntar perto de sala toda, eu afiscaria dizer que a grande maioria tem algum tipo de smartphone. Quem não tem, deve ser aquela pessoa assim, super, que não quer ter smartphone. Eu quero ou não quero ver porque isso me tira certo. Bom, mas assim, mas aquele marido não tem smartphone. Isso aqui, né? A gente vive no Rio de Janeiro, a gente vive hoje num Brasil com crédito, quer dizer, num Brasil que já passou muita coisa. Como população, apesar de todos os problemas que a gente tem, te enriquecer, pode ser outra coisa. Mas quando você olha pro mundo, isso tá acontecendo também e muito rápido. Quando você olha hoje as pesquisas, quer dizer, a pesquisa mais conservadora que a gente encontra hoje é que em quatro anos e meio todos os celulares do mundo vão ter essa arquitetura de smartphone. Não pensem necessariamente no iPhone, mas pensem nessa arquitetura, nessa coisa, nesse nascocinho que desde um touch ou... E o que acontece com isso, basicamente, é que se você parar pra pensar que seu celular é um computador, muito parecido, assim, não muda muita coisa se você parar pra pensar no que encoda lá atrás, né? Tem uma placa-mãe, tem um processador, tem uma placa de vídeo, tem memória, tem HD, é igualzinho. Mas, basicamente, o que vai acontecer é que a pessoa o mundo inteiro tá ligando um computador no bolso, né? Então... Ah, não, volta, volta. Tá mais rápido que eu, cara. Não, mais uma vez. Então, o que é interessante é o seguinte, voltando pro papo de computador em si, não smartphone, quando você olha pra quem produz tecnologias, os Googles do mundo, as Apples, as Microsofts, as HPs, quando eles olham o computador, esse mundo super incluído, esse mundo super rápido, eles ficam aqui, tá? Isso aqui, só pra vocês entenderem, é uma pirâmide social. Na verdade, a gente fala de pirâmide, mas é quase que um diamante, né? Mas o que vai ser o seguinte, as pessoas mais ricas em cima, as pessoas mais pobres embaixo, que é um quase muito nível de receio, né? Isso aqui é a população. Então você vê que tem menos gente rica, né? E vai crescendo cada vez mais o mundo super forte, né? Quando você olha pra muitos computadores, esse é o mundo incluído, tá? Então, a Apple, o Google, eles fazem a solução principalmente pra esses caras. E eles acreditam, eles não focam tanto aqui, porque eles são bons nisso aqui e eles acreditam que o mundo aqui se não ganha. Quase a gente tá acontecendo, pessoas estão morrendo e outras estão assinando na era móvel, já estão assinando na internet, bugam coisas, compram computadores, aí vai. E o que acontece hoje, se você tirar essa fotografia, é que basicamente esses caras aqui, eles acreditam que o resto do mundo tá aqui. A crença muito forte no mundo da tecnologia, no mundo vale o serviço, é que quem hoje não tá comprando tecnologia, porque tá abaixo da linha de pobreza. Então, a crença que tá entranhada nesse troço é que o mundo tá, de alguma maneira, enriquecendo e, portanto, essas pessoas estão se incluindo. Mas isso não é verdade, porque quando você olha... ...a gente olha mais pobre como ainda foi um dia. 25 anos de capitalismo global, levou o mundo pra cá. E o que eu quero dizer é que é o seguinte, essas pessoas que ainda não tem educação, não tem saúde, não tem coisas muito básicas, o capitalismo começou a ficar minimamente bom pra esses caras também. Hoje você consegue ter pessoas assim, mesmo que você com as pessoas, eles conseguindo comprar, tomar uma decisão de comprar uma moto, de comprar uma geladeira, de comprar uma máquina de lavar, comprar um celular. Então, isso aqui é o próximo mundo da tecnologia da cultura, é o mundo do próximo mundo consumidor. É daí que a coisa vem. Então, o que a gente quer fazer com isso? Porque, na verdade, a gente se define como missão de empresa. A gente é uma empresa que a gente é mais difícil, a gente nasceu lá, que a gente pega tudo, a gente surta onda de tudo que rola de legal lá, que é incrível, pensar tudo tudo. Mas só que diferente dos caras de próprios que fazem soluções, porque a gente já tá dentro, que basicamente é uma maneira de fazer soluções pra si próprio. Não tem nada errado com isso, tá, gente? Eu não sou, pô, tudo isso é ótimo. Que com o Google agrega nossa vida e tudo. Mas basicamente, se você pensa, o problema que as empresas hoje tem quando a gente resolve são pra elas próprias. O cara que tá desenvolvendo isso, como é que o Cip Jobs é o cara, o desenvolvedor, ele tá desenvolvendo um problema, ele é muito familiarizado com isso. A gente se propõe a não fazer isso. A gente se propõe a não fazer isso. A gente se propõe a não fazer isso. É um problema que não é, necessariamente, o que os caras estão desenvolvendo e os quais o serviço vive. É o problema que a gente vê hoje aqui no Brasil. Quando você vai pro interior, quando você vai pra alguma comunidade, quando você vai pra Indonésia, quando você vai pra China. Então, pra gente, é completamente baseado em pesquisa. Esse é um primeiro lado importante do nosso projeto. A gente fala na nossa pesquisa que, we don't guess, we test. Então, a gente não adivinha nada. Qualquer coisinha que a gente pensa, a gente tem um processo que a gente leva e testa massivamente pra se voltar e virar produto de fato. Tá? Então, esse é o contexto que a gente vive. Mas o que a gente faz, de fato? Então, uma maneira de definir a gente é o seguinte. É que a gente faz um sistema operacional. Então, a gente chama de Endless OS. Então, a nossa empresa é Endless OS. Mas só porque ele é focado nas classes 6 desde o mundo. Então, países como Brasil, Indonésia, China, Índia, Rússia, Urquia, Tailândia, México, Filipinas. Quer dizer. Então, todos os países que tem essa classe que tá emergente, vamos chamar assim. Mas as classes 6 desde ela, a gente transforma um smartphone no computador. Então, é mais ou menos alguma coisa assim. Então, pensa que se esse corpo todo vai estar com o computador no bolso, o que a gente quer é que a gente procura é o seguinte. O que acontece se a gente transformar o smartphone, se a gente usar esse processamento hoje, simplesmente no touch da sua mão, num computador de papo? E aí, muita gente pergunta. Porque se a gente fizer isso lá nos Estados Unidos, a gente pergunta, ah, mas o mundo agora... Já existe a morte do PC. Quer dizer, o mundo é smartphone, o mundo é mobile, o mundo é tablet. Quer dizer, esse negócio já acabou e tal. Mas esse é um negócio interessante. Se você faz uma pesquisa super básica desse mundo daqui, o mundo classe CD, enfim, desses mundos emergentes, você vê que isso não é verdade. O mundo ainda quer computador, ele quer mundo. Os caras que produzem computador, o que eles entendem é que eles já passaram nessa era. Mas o mundo, de alguma maneira de colocar, é que eles ainda vivem num certo tipo de passado. A gente vê um Brasil com a maioria em pobreza absoluta, em fome, isso não existe, mas assim, pela maioria, isso não é mais verdade. Isso não é verdade. As pessoas, da mesma era de computação, a gente ainda vive. Os únicos caras que escrevem que o computador morreu são os caras que o computador escreveu uma matéria dizendo que o computador morreu. Mas, então, basicamente, essa é uma coisa que a gente faz. O que acontece se a gente teste um computador, e aí sim, pensado para um público diferente, montado para um público diferente, testado para um público que tem necessidade completamente diferente da que hoje o público tem. Essa é uma forma de definir. Eu vou só sair um pouco da casa e botar um nome que talvez vocês não conheçam, e definir o nosso projeto também de outra forma, que aí vai... Então, eu falo o seguinte, em vez de a gente transformar um sistema operacional para transformar um celular num computador da Store, eu trago esse nome novo, que é um dispositivo ARM. Alguém sabe o que é ARM? Já ouviu falar ARM, nada? Pois é, eu também não conhecia antes de entrar para esse mundo de carro. Cara, saibam que a ARM, hoje, no planeta, é o cara que mais atinge gente do mundo. Quer dizer assim, não existe empresa hoje que atinge mais pessoas do que a ARM. A Coca-Cola não faz, a Procter & Gamble não faz, qualquer empresa de consumo hoje não atinge mais pessoas do que a ARM. Mas, como é que eu não conheço a ARM? Por um motivo muito simples, a ARM, da mesma maneira que a Intel, ela tem um monopólio de computadores, porque todo mundo conhece a Intel. Então, a Intel, ela tem 93% do mercado de computadores, a ARM, ela tem 95% do mercado de smartphones, de celular. Por que que, basicamente, ninguém conhece a ARM, ela tem um monopólio diferente da Intel. A ARM, ela é uma empresa de consumo. A Intel, ela desenvolve o que a gente chama de IP, Intellectual Property, propriedade para fazer justamente os chips dela, e depois ela vai, fabrica e vende. Então, por isso, você tem um comercial na televisão, um selo dela... Ou bem, podem, não é, não é, não sei como, mas fabricantes do mundo vão e fabricam isso. Então, vem lá uma empresa, tipo Samsung, Texas Instruments, Qualcomm, muitas empresas talvez que tenham ouvido o nome, mas não sabem se eles sabem qual está a inteligência. Então eles pegam esse cara, esse desenvolvimento dessas propriedades de teletor, e aí se desenvolve chips, aparelhos que vocês têm com vocês aí, com vocês, levadas dentro do telefone por isso não vai ser. Por que eu tô falando da ARM aqui? Porque isso é um negócio fundamental. A ARM foi o que possibilitou isso aqui que é um computador ser do jeito que é. A diferença dela, basicamente, na Intel, é que ela baseou num tipo de arquitetura que ela faz uma placa que não esquenta, que gasta muito menos bateria do que um computador com consumo de energia na tomada, e possibilita esse mundo não existir. É por isso que esse mundo existe hoje, não existe há 10 anos atrás. 10 anos atrás esse mundo era complicado, hoje por causa de coisas como essa, fazia tudo. Se isso aqui é um computador, traçador, memória, teletor, tudo, você pegar aqui dentro, tirar esse negócio no celular e botar num computador, num plástico bonito, e depois num sistema operacional que vale. Isso é um computador barato. Esse cara aqui é muito mais barato que um computador. Sempre já estudou um motivo muito bonito. Quando você pega um computador, quando você olha o que tem dentro do computador, você tá pagando o plástico do computador, você tá pagando o chip da Intel, você tá pagando a placa de vídeo da Nvidia, você tá pagando a memória com outro cara, você tá pagando o HD com outro cara, você tem uma série de componentes que você soma e você paga vontade. Você dá margem do outro mundo. Você tá pagando o Windows pra Microsoft, enfim. Esse cara aqui, tirando o software, tá tudo aqui e é um cara só que faz. Por isso que esse cara hoje, você consegue ter 8 smartphones por 300 reais, 400 reais. A margem é muito diferente. Então, meu ponto é o seguinte, se você tira esse troço e bota no computador, como é que fica? Você consegue ter um computador muito barato. E esse computador pode ser de várias formas assim. Eu acho que o Silvios mostra pro mundo que experiência é tudo. Hoje a gente tem a questão da experiência econômica, né? Hoje não adianta a questão desse assunto, se você gostou. Tem que passar um bom momento, tem que ser bacana, tem que ter de proporcionar uma experiência. Computador é igualzinho. Mesmo um computador barato, pode ser muito bonito. Então, a gente se fala muito que a gente é uma empresa, quase que a gente tudo diz design. Então, a gente é uma empresa design porque o nosso software é baseado em bom design. Design é um tipo que funciona, mas que também é um tipo de luxo. E aí a gente consegue hoje não ser uma coisa tão maluca aí, tão difícil. E a gente vira e fala assim, cara, vamos montar esse computador. Se a gente fizer esse computador com esse sistema por acima, a gente sabe que funciona pra esse mundo. E vamos botar isso num plástico, então a gente consegue fazer um produto super competitivo e até mais barato com os computadores. Isso é o que a gente faz. Isso é o que a renda faz. Só que a gente fala muito do produto, a gente acostumou muito principalmente, eu acho que é muito inspirado pela Apple em seus produtos anos, a gente fala muito do produto. Assim, o que que vem... Antes de fazer ele é algo mais importante. O que vai finalmente revolucionar esse negócio do mercado é você ter bilhões de pessoas hoje com algumas pessoas querendo consumir coisas diferentes, querendo com necessidade, querendo consumir coisas querem. De algum jeito, vamos dizer assim, devolvam pra elas as coisas que elas precisam, as necessidades e as vontades que elas têm. Então, eu quero mostrar pra vocês, jogo rápido, assim, só um vídeo, porque a gente, que eu falei, a gente é muito baseado em pesquisa, né? Então, hoje a gente é uma empresa, apesar de ser em São Francisco, a gente é baseado no Brasil, isso é legal de falar. Vou fazer pra vocês que a gente foca no mundo emergente da Indonésia, as Rússias, Índias, Chinas, Tailândia e isso daí vai. Mas só que 80% do nosso mercado, do foco, do pessoal que está aí atrás, eles estão concentrados em cinco países. Alguém já vai falar de BRICS? Não. Não é comum, né? Então, o Brasil com o seu investimento agora é BRICS. Bota a Indonésia junto. Então, a gente foca isso. Quase que 80% do público que ele vem atrás está nas BRICS. Daí, quando você compara isso em um país, é muito fácil vir o Brasil. É muito fácil escolher o Brasil em relação a uma Rússia, em relação a uma China, que é super competitiva e vão copiar o teu aqui muito rápido. A gente vai vendo, sei lá, como se está com o mundo mais pronto, uma Indonésia grande estipada. É muito simples você escolher o Brasil em relação a um setor. Então, por isso que a gente está no Rio de Janeiro. Não é uma coincidência o seu brasileiro, o Richard é brasileiro, o Jonas é brasileiro. Então, a gente é muito focado no mercado e a gente está no Rio de Janeiro. Então, só vou mostrar um vídeo para vocês, só para vocês entenderem um pouco a percepção da galera entre como é que ele vive tecnologia nesse mundo que é o Brasil. que é o Brasil. Então, você caixa nos estragal, viu? Então, vamos ter você! A gente vai dar uma moldada aí, eu... Obrigado. 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 Todo mundo já viu essas pessoas de alguma forma, seja porque você vem de uma origem de alguma maneira um dia pegou um mototáxi, pegou um ônibus, pegou um táxi, etc. Então assim, são os brasileiros, as pessoas devem estar acostumadas a ver. Só que eles estão muitas vezes não acostumados a entender o que realmente rola dentro da vida delas, que são os desejos, os desejos e as vontades. É o que eu falo assim, o mundo principalmente desenvolvido, o mundo tecnológico já costuma fazer soluções pra cima e a solução de descer organicamente pra baixo. Não necessariamente resolvendo nada ou atendendo as necessidades reais que a galera tem. Então por isso que eles falam aqui é o mercado. Quando a gente pensa nesse mercado, a tecnologia tem que ser uma coisa que atenda a esse cara, tem que ser diferente. Esses caras, eles não necessariamente precisam, e a gente acha o máximo que precisa de um Netflix, num Pinterest, num Waze, mas precisam de coisas como... Enfim, apesar de você querer isso e é ótimo entregar isso, isso tá disponível... ... ... Vocês sabem o que... ... 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 vai continuar por algum tempo, assim. O acesso que a gente, apesar da gente ter reclamado o que o primeiro não está indo rápido, quer dizer, é bastante bom ainda para muitas cidades... bilhão de pessoas, quer dizer, a Índia passa a China nos próximos anos, em termos de população, mas a penetração de internet lá é menos de 10%. Ninguém sabe disso. Mas é até um dos motivos que a gente não começa a rir, a gente começa no Brasil. O computador, na maioria dessas pessoas, é um ato de escrever. Se é um computador sem internet hoje, basicamente é um ato de escrever. Ou então você passa, por exemplo, paciência ou fez o jogo da mina e tal. O que aconteceria se você conseguisse botar realmente coisas que funcionam, assim, na internet, mas que resolvem? O que aconteceria se você colocar a Wikipedia dentro do seu computador? Você não precisa da internet. Um dado legal que a gente descobriu, assim, nesse meio tempo, é o seguinte. A Wikipedia, o primeiro um milhão de páginas, o primeiro um milhão de páginas mais acessadas da Wikipedia cabe em um giga de HD. Um giga. O conhecimento do mundo cabe em um giga de HD. Qual a diferença de páginas de uma escola no meio do Ceará? Você tem um computador que você consegue acessar eles. Então, assim, pode ser muito diferente. E pode continuar sendo super bonito, super high-end, mas só aqui atingindo o público, devolvendo o público que quer consumir a experiência e a necessidade e a vontade que eles têm. Isso aqui é só um exemplo pequenininho, porque a gente não quer influenciar vocês em termos de designers, só pra vocês verem que muita coisa, tem muito aplicativo pronto, mas pra justamente atender ao público. E que seja bonito. O Matt, que é nosso sócio, ele fala um negócio que é muito legal. Ele fala pixels are free. Então, assim, pixel feio, pixel bonito, cara, custa a mesma coisa. Então, sempre poder fazer realmente produtos incríveis, ao mesmo custo, colocando um custo que o povo pode pagar, tende a ser muito legal. E hoje dá pra fazer... No mercado, quando a gente vai ver mercado, a gente começa com México, Guatemala e Brasil, em um modelo diferente. Aqui, a gente provavelmente vai ser só, no primeiro momento, parcerando com uma... A gente não pode falar em que é, mas um dos maiores fabricantes de computadores da MetaLatino. Daí vocês conseguem achar, muitas vezes. Mas... Guatemala e México, a gente vai produzir aqueles computadores que a gente mostrou que vocês vão te dar a solução completa. A gente vai testar os dois modelos e vai funcionar. Uma coisa que o empreendedorismo faz é que, embora isso pareça muitas vezes muito estruturado demais, é que é muita, muita tentativa aí, cara. Se vocês um dia precisarem de empreender, cara, vão com a energia, porque falhar é parte do processo e vocês vão errar muito. Então, o que a gente quer fazer com isso? Então, esse é o projeto. E qual é a nossa ideia de fazer com vocês, assim? E... Tomado não ter me alongado muito e ter perdido vocês de algum jeito. Mas o que a gente quer fazer, a gente quer inventar um conceito que até não é muito usado lá, que a gente está falando de Designatone. Designatone porque existe a Hackathon. Alguém já viu ouvir falar de uma Hackathon? Não sabe o que é isso. É uma coisa que muita empresa... Todas as empresas vai no serviço de software faz. Então, o Facebook faz direto, o Google faz direto, a Apple faz bastante. Que é basicamente o seguinte, você convida... Quem é que a gente está fazendo? Você convida uma galera, você vai muitas vezes, né? Nessa faculdade. Isso é muito comum nessa faculdade. Você vai pra Stanford, você vai pra Harvard, vai pra MIT. Fala assim, pessoal, o Google vai rolar uma Hackathon aqui dentro de MIT, semana que vem. E... 45 vagas, grupo de três, quem quiser se inscreve, a gente vai fazer... E é muitas vezes, porque as empresas são super quentes, assim, muito mais gente querendo participar, porque realmente é, eles fazem o critério. Mas basicamente, você... o que eles fazem, eles definem uma regra, vão pro lugar e falam assim, gente, ó, nesses próximos três dias a gente vai desenvolver um aplicativo de e-mail. Está aqui as regras, esses são os prêmios. Vocês podem até sair em algum momento, mas eu sugiro, fortemente, que vocês fiquem aqui, durmam aqui. Então, os caras... Então, assim, ó, os grupos, ó, está aqui esse nosso aplicativo. Então, você quer dar uma banca de jupy e aí alguém ganha. E... na sua maioria ganha não só. A gente quer tentar seguir o mesmo modelo, mas isso aqui a gente vai fazer aqui pro design. Então, a gente vai fazer uma design account. Aí eu vou... Eu sou o único designer aqui dessa sala, que não sou designer nessa sala, eu vou... Então, a ideia... Na verdade, é uma imagem de como a gente vai estar com o usuário, a gente vai sempre... Então, tem área mais remota rural, pra ver... Renato Valadares vai pra... Vai pra Mauá mesmo. Então, vai tentar achar as pessoas que não têm internet, vai ver quais são as necessidades. E a partir desse conceito todo, a gente começa a montar todos os nossos aplicativos. Então, a gente vai fazendo... Sempre a gente parte dessa demanda, faz um conceito e aí a gente vai explicar melhor, faz só todas as etapas. Óbvio que em um dia a gente não chega ao final de um produto. Mas a gente... Hoje em dia na empresa a gente já tem... A gente já faz design atomos internos. A gente mobiliza aí toda a equipe de design em um dia pra começar um aplicativo do nada. E no final do dia a gente tem que ter uma estrutura que a gente vai mostrar mais ou menos como é. Ou seja, existe todo aquele processo super careta de começar por um item, você passa por outro, aí você passa por outro, aí você passa por outro, aí você passa por outro. E na vida real você vai vendo que no fundo um influencia muito o outro, você tá sempre voltando. Então, o conceito é um pouco essa coisa mais orgânica, parece quase desorganizada, mas que tem uma loja que tem uma espiral. Então, você parte com o tema, você fecha o conceito de como tem que ser, ou seja, uma ideia simples é pegar o aplicativo de receita que a gente tinha. O primeiro conceito era tentar evitar que eles se desloquem e que eles tenham que gastar dinheiro por causa de uma receita mais luxuosa, mais legal que eles vêm. Então, o primeiro conceito é abrir a geladeira, ver o que tem, digita todos os ingredientes que você tem e a gente vai te dar algumas receitas. Se você digitar um ou dois ingredientes a mais, você ainda vai ver todas essas opções. Então, esse, por exemplo, já é o conceito. A partir daí você vai fazer um curso do aplicativo, vai ver quais são as páginas que você precisa, se ele tem que ser bem comprido, se ele pode ser curtinho, até onde você quer botar mais funcionalidade, até onde você vai deixar eles ir. Então, nessa hora você vai ter bastante dúvidas dentro do grupo. Uma vez isso definido, você parte do wireframe, então você vai fazer a arquitetura da página mesmo, do sistema ali, de cada página, como vai ser, o menu fica de um lado, tem botão de ação, isso aqui é melhor em vídeo, isso aqui é melhor em lista, aí você vai discutir a viabilidade de cada uma das opções. E, no fundo, no fim, já que a gente não consegue ficar, desculpa a expressão, mas punha dando pixel em um dia só. Vou tentar mostrar se vocês quiserem. Então, por exemplo, vai ser numa linguagem mais cartoon, vai ser numa linguagem filmórfica, que está totalmente executada no dia, vai ser uma coisa realista, ou seja, alguma coisa a ver com planetário, a gente vai usar o planeta como um planeta de verdade, ou vai usar uma linguagem cartoon. Então, aqui realmente é onde você já começa a pensar como vai ser a parte pixel e wire do futuro. Você não tem que fazer agora, se você tiver que fazer tudo, vai ficar tudo mal feito. Então, a proposta é em um dia, isso aqui é factível, você conseguir fechar esses corpos e ter essa ideia de programa. Ou seja, você já sabe que o aplicativo de receita, você vai ter um copo para digitar, vai aparecer tudo isso. Aí você tem que pensar se o usuário vai retroalimentar essa coisa ou se a gente tem que gerar o conteúdo e tudo isso. É pensado, a gente fecha, cada um primeiro dia a gente fecha esses corpos, mais dois dias aqui trabalhando, a gente consegue fazer um protótipo para levar, para testar, igual você falou, ou seja, tentativa de erro, aí a gente vai na ossinha, vai em malar, testa, vê se eles conseguem entender, vê se é isso, vê se vai ter demanda, vê se eles vão subir as receitas, se eles não vão subir a receita. Tem programa que a gente acha que é do cacete, que a gente está com o maior orgulho e uma semana depois a gente vai gravar. Joga tudo fora. É, tudo mais. Jogadinho. Então só para mostrar assim, rapidinho os exemplos nos termineios que são do estudo de propósito, ou seja, o aplicativo de finanças veio inclusive de uma pessoa de Berkeley, da faculdade que faz ciência cognitiva, estudar isso. Então ele ficou dentro da Rocinha mesmo, trabalhando com a gente, um americano, e descobriu todas as necessidades, como eles gastam dinheiro, ou seja, de tudo. No início você analisa analogicamente para depois tentar dar uma solução digital. Então a gente começou a descobrir que ainda tinha gente que não acredita em banco, que não põe o dinheiro no banco, que guarda, mas aí tem um outro problema, até o problema do fim de saber onde guarda o dinheiro. Os que têm conta em banco, o problema também é que começa a parcelar demais e aí quando vê o orçamento mensal está todo comprometido em parcela, então a demanda principal que eles tinham é, eu quero comprar uma televisão, quanto que eu posso comprar uma televisão, ou seja, uma coisa diferente do que a gente precisa nesse aplicativo de uma demanda maneira do iPhone, que você vai lá botando todos os processos, acompanhando. Igual ele falou, o aplicativo de saúde em duas, três etapas você só consegue ter um diagnóstico base e depois você sabe se tem que ser encaminhado para um médico ou não. São aplicativos de troca e venda, eles podem trocar bastante coisa, mas não precisa se deslocar tanto, então esse aqui é geolocalizado, na hora que você anuncia alguma coisa você dá o raio que você quer e numa rocinha basicamente você quer se livrar de um skate, o outro quer o skate, só que eles não conseguem se conectar, então isso já ajuda, eles não confiam em botar cartão de crédito na internet a maioria, então a solução era simplesmente fazer para a associação de amigos e entrega o skate ou a bicicleta, não tem problema. Descubra basicamente, a gente detectou a necessidade de expandir um pouco mais o conteúdo na internet, a gente tem que fazer assim, toda vez que a gente levava os dois primeiros eram sempre Facebook, 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 de vez em quando um terceiro site. Então em vez de criar igual um navegador normal o sistema, toda vez que você abre uma tab nova, simplesmente você tem os seis favoritos, você entra naquele círculo ali, você está sempre vendo aqueles seis, a gente, na verdade é o contrário, toda vez que você abre uma tab nova, você tem um grid de conteúdo curado, interessante, novo para o processo explorado. Programando um aplicativo que a partir de jogos você aprende a programar, então a gente faz um joguinho super simples, você consegue ir montando o clube, você vai montando o pássaro, vai montando o tiro, a bala, vai montando o clube, aprenda a teclar, você simplesmente aprenda a imitar. Certo e rápido. É, e na verdade, bom, baseado também em letras de música e competindo com amigos, editores e fotos podem parecer uma coisa banal para a gente que tem Snapseed, que é design, que também mostra a base de Photoshop também, mas se vocês vissem o Photoscape, que é a base, hoje em dia, de programa gráfico para esse universo, é uma coisa horrorosa, parece uma árvore de Natal da Casa do Vídeo, um monte de coisa pendurada ali e você não consegue entender quase nada. A gente tem um aplicativo também de vídeo-aulas que é baseado no conteúdo do Khan Academy, vocês não conhecem, é bom, até conhecer o que estudar, que é ótimo. O Wikipedia, na verdade, o conteúdo tá lá, pouca gente acessa, então o fato de você criar um novo front-end, isso dentro de um aplicativo, você disponibilizar isso offline, dá um outro, uma outra tangência. E bom, ciências e o YouTube é a mesma coisa e o... Se responder um mercado pode mudar a percepção do negócio. Hoje você tem três tipos de conectividade, principalmente nesses países, assim. Um é o cara que tá conectado, não é nem falar o cara rápido, o cara que tá conectado, você tem o cara que não está conectado, que não tem nada, e você é o cara que tem uma conexão ou muito devagar ou muito cara. O cara público tem negócio que tá pensando, pô, não vou downloadar esse produto, porque se eu downloadar esse negócio, vou gastar todos os meados que eu tenho hoje. Ainda não, YouTube, que é um dos sites mais acessados para os caras, se a gente pega hoje um pouco de estatística, a gente vê que o nível de acesso dos caras é menor do que o nível de acesso para a gente. E simplesmente um dos grandes filórios desse troço é que quando você acessa o YouTube, duas coisas acontecem. Um, é um site que não é claro, muita coisa mesmo, então o cara que não é... Você acha que tem um Google que é tudo branco. E o segundo ponto é o seguinte, o cara pra pegar a primeira página, o cara tem que gastar dados pra caramba, porque tem um monte de thumbnails de vídeo. Aí o cara toma a decisão de muitas vezes não entrar. Esse é um aplicativo que basicamente não tá aqui. Então simplesmente para o cara ter o YouTube, ele simplesmente acessa um negócio offline, abre, é muito parecido com o Google, como assim, você só faz aquilo e você não puxa praticamente nada da rede, quer dizer, você não gasta os seus dados. Faz o cara, você aumenta o nível de utilização do cara. Então é uma besteira que muda tudo. Quando vocês falam assim, simplesmente para você conhecer o uso, o behavior desses caras, você consegue fazer um produto que atende a eles e o podcast no YouTube, pô, tá manjado, tudo bem, entendeu? E aqui não, aqui você muda até alguns períodos do podcast no YouTube, muda tudo pra cá. Então é um exemplo de como é que você, conhecendo o mercado, você consegue realizar coisas, produzir coisas e explorar pra eles. E aí usando até o exemplo do YouTube também, por exemplo, a gente viu que uma das maneiras mais utilizadas para se ouvir música, ao contrário de baixar os dígitos e tudo isso, é simplesmente ... 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 uma necessidade específica, e você vai criar uma solução para esse mercado e a solução que atender melhor dentro dos grupos vai ganhar ajuda de custo de um estágio para o grupo querendo continuar o aplicativo, vai ter toda a assessoria da gente, vai poder botar isso então ganha-se o valor e, em um mês, assessoria total da Endless, o nosso time de round fazer pesquisa, validar se a importância está certa, se não está, entender nada e ter toda a assessoria. Então basicamente é uma grana para continuar, se estiver empolgado, continuar desenvolvendo e ao final a gente, assim, a gente vai avaliar sempre para a estágio e considerar, são grupos três, né, considerar uma, duas ou três ou zero vagas para a estágio, mas baseado muito em como você aprenda a rolar, assim mesmo. Mas a ideia justamente é criar muito essa competição para pensar em problemas novos e, portanto, talvez, ter uma oportunidade para se interessarem, entrar no mundo, nesse mundo de esforço, ele vai dizer isso e ter uma dimensão, né, e ter o DNA de lá. Então, eu acho que, depois, fica reclamando com os meus amigos, que no fundo você começa a fazer muita coisa que parece uma padaria, tudo assim, é a mesma solução, você vai soltando um monte de pãozinho no mercado. Então, na verdade, essa oportunidade aqui, do ponto de vista de dois designers que também me ajudaram a fazer essa coisa, é uma oportunidade do caralho, porque, realmente, você vai fazer focado, é uma solução tailored, ou seja, é uma palataria de design do aplicativo. Você vai lá, você vai descobrir o que precisa, você vai ver tudo o que você precisa fazer, você vai fazer da maneira correta, você não vai simplesmente pegar o que está na roda e sair fazendo, porque o meu chefe mandou e tem que fazer rápido e, mesmo que você trabalhe num lugar que você começa a ficar chato cheio, vai para o baixo gado e reclama os seus amigos e você vê que todo mundo está na ferramenta. Então, se vocês já não passaram por isso, desculpa, mas eles vão passar. Enfim, é isso, só para também dar um feedback verdadeiro aí do digital, da tecnologia, do Carnavão e, bom, espero ver alguns de vocês aí no sábado, se o tempo continuar assim com a gente. Galera, perguntas, não? Querem saber qualquer coisa, mas você tá precisando do projeto? Como é que foi a gente servir, já? Tem um e-mail, né, Marcelo? Tem, tem. Eu vou deixar o endereço do quadro, e aí vocês se inscreverem lá. Eu também vou divulgar isso mais agora em todos os grupos do Facebook. Por enquanto eu divulguei só num grupo mais fechado. Quanto de vocês fazem estágio hoje? É a minoria ou a maioria? É a minoria, o pessoal lá de trás está. Não, tá. Tá todo mundo aqui, cara. Pelo menos, se a gente for chato adentro, vai fazer a presença. É sábado e o que horas está aqui? De nove às seis. De nove às seis. De nove às seis. E os grupos, eles são eletores ou você escolhe? Ou o que você escolhe? Ou o que você escolhe? A gente escreve agora. Essa é a padrão que a gente conversou. Na verdade, a gente vai dar abertura pros grupos, se formar e... Quem quiser chegar montado, pode chegar. Não vai entregar você. Não tem problema. Chega lá e... E esses números de pessoas... Três, três máximos grupos. Um dia. Um dia. Um dia. Um dia. E a pizza vai estar liberada. A gente vai liberar a pizza, hein? Beleza. A pizza vai estar liberada, hein? Sábado, chupou, você tem almoço. A pizza vai estar liberada, hein? A pizza vai estar liberada, hein? Galera, eu acho que é isso. Então, basicamente, bom, a gente vai chegar, vai brifar o tema, porque a gente não vai antecipar pra ninguém ficar começando a trabalhar de noite, antes da hora, então a gente brifa o tema ali no momento. Começa aquela pressão. É... Vocês vão brigar entre vocês durante um tempo. E aí vocês têm até três e meia pra desenvolver o projeto. Eu aconselho, realmente, que uma das pessoas do grupo, uma hora antes, comece a preparar a apresentação. A gente vai julgar, basicamente, conceito, estrutura, tudo isso, né? Qualidade gráfica do trabalho nesse momento. E depois a gente vai ter uma hora e meia pra apresentação de banca. E aí, no final, a gente dá o nosso... A gente avalia todo mundo e dá o resultado. E aí vai todo mundo pra casa. E aí, no final... E aí, no final... E aí, no final... Quem sabe... Obrigado pelo tempo de vocês. E aí, no final... E aí, no final...